O cabinho levantou direto para as mãos do goleiro Márcio Brasileirão 2011, torça aqui. Fremont, o SUV da Fiat de sete lugares. Olha o Souza! Gol! Do Bahia! Do artilheiro Souza! Numa bola perdida, o cruzamento para a área. Lá estava a Souza! Só escorou o pé esquerdo fazendo o gol do Bahia no Serra Dourada. Teve o vacilo do Thiago Feltri, que perdeu a bola. O cruzamento veio e o Souza conferiu. O time do Bahia, o Dionis, tirou. E olha o Lulinha, tem o Souza do outro lado. Carregou a Lulinha, tocou em cima do Anderson. Ela sobrou com a Lulinha, bateu direto para fora. Volta com o time do Atlético. Ficou caído o jogador atleticano, está valendo o jogo. Vai embora, o Gilson disse aí, toca. Vamos embora. É, e tem ali um... Mas agora parou. Pega ali, entra o Gilson e o Souza, hein? É porque no lance, na disputa primeira de bola, o Gilson ficou ruim. É o levantamento do braço. Vermelho para o Souza e para o Gilson. Vermelho para os dois. Eles se continuaram discutindo, discutindo, na aproximação do árbitro. E acabaram recebendo o cartão vermelho. E no lance, o Gilson ficou caído. E levantou reclamando. Dois expulsos. É, na verdade, o Gilson foi atingido ali por trás. Vamos rever. Foi uma patovelada que foi no alto, né? E ele achou ruim, vai lá. Aí, botou o dedo ali no rosto do Souza. Uma discussão bem acirrada ali. O que significou ali a expulsão dos dois jogadores. Brasileirão 2011. Torça aqui. Evolução para o Felipe. Tenta sair da marcação. Levantou na área para o Marcelo. Dominou. Ajeitou o Felipe. Chegou de trás. Bateu. Marcelo Lomba. No reflexo. Fazendo uma grande defesa. Torcedor reclamou lá na equipancada. Dizendo que o chute saiu fraco. Mas saiu colocado. Pé trocado. Mas saiu fraquinho mesmo. Facilitou a defesa do Marcelo. Aí, Lulinha. Está passando o Marcos. Lulinha vai carregar. Vitor Júnior bateu na bola. Ela sobra ainda com o Marcos. Passou. Passou pelo Bida. Levou na área. Bateu. Rasteio. A bola cruzou. Todo o gol foi pela linha de fundo. É tiro de meta para o Marcos. Ficou fazer a cobrança. na antecipação. Na antecipação, o goleiro tirou de lá. E aí o técnico Joel Santana. Agenor. Deixa a bola curta com a Selma. Aliás, é o Marino. Bateu de longo. Bola para fora. É só tiro de marcação. Ganhou o Nicão. O Atlético se defende com dois apenas agora. E o Nicão vai para cima. Encarou a marcação. Passou. Vai fazer o segundo do Bahia. Bateu o rasteiro. Agarrou o goleiro do Atlético.